Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nessa quinta-feira, o Instituto Rio Grandense do Arroz promove a segunda edição do ciclo de palestras de TAPES, com o tema Plantio 100% Outubro. O evento será na sede do Sindicato Rural de TAPES e ocorre, além dessa quinta-feira, dia 18, nos dias 25 e 1º de setembro. O evento inicia às 19 horas, com palestras sobre estratégias de manejo relacionadas à qualidade da variedade IRGA, 424RI, e também sobre o mercado do arroz e soja. Já no dia 25, os temas são o manejo de soja e cultivares, e também sobre o mercado da soja. No dia 1º serão apresentados os resultados da safra 2015-2016, e também as previsões climáticas da próxima safra. O encontro é organizado pela equipe do 10º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural, o NAT, do IRGA, e tem apoio da Associação de Arrozeiros de TAPES e do Sindicato Rural de TAPES e Sentinela do Sul.